Nesse vídeo, nós vamos mostrar passo a passo como é feita a inscrição no processo seletivo 96-2023 do IFES, dos cursos técnicos, concomitantes e subsequentes. Para fazer a inscrição, é necessário ter lido o edital. Se você ainda não leu, recomendamos que leia primeiro o edital. Se você já leu o edital, clique nessa caixa e clique em continuar. Digite o CPF do candidato ou candidata. Após digitar o CPF do candidato ou candidata, clique em continuar. Agora preencha todos os campos do seu cadastro. Será necessário preencher todos esses campos com os dados de contato e o endereço. Após o cadastro, você será direcionado para essa página aqui, que é a área do candidato. A sua inscrição não terminou ainda. Agora você precisa informar qual é o campus onde você quer estudar. Nesse caso, o nosso candidato quer fazer o processo para a serra. Quando você selecionar o campus, irão aparecer aqui os possíveis cursos oferecidos no campus Serra. Nosso candidato vai escolher o curso técnico concomitante em automação industrial noturno. Agora você deve informar em qual modalidade você deseja se inscrever. Na ampla concorrência ou reserva de vagas, também chamada de cotas. Nesse caso, o nosso candidato irá optar pela ampla concorrência. Agora você vai informar se você necessita de atendimento especial. Se você clicar em sim, irão aparecer aqui duas possibilidades de atendimentos especiais. Clique em quantas necessidades você julgar necessário para você. Nesse caso, o nosso candidato irá optar por não. Vamos continuar. Essa página é o questionário socioeconômico. Ele é necessário para inscrição no processo seletivo. Após preencher todos os campos do questionário socioeconômico, clique em salvar e próximo. Nesta página, o candidato ou candidata pode optar pelo uso do nome social. Nesse caso, o nosso candidato não optará. Agora você irá fornecer os seus documentos de identificação. Então, vamos escolher o RG e o CPF do nosso candidato. Após a escolha, clique em salvar e próximo. Agora você irá colocar aqui as notas do seu histórico escolar. Agora que você inseriu as suas notas, você vai fornecer o documento que comprova as notas que você acabou de colocar. Após escolher o documento, clique em salvar e enviar a inscrição. Você agora está vendo a área do candidato. É nessa área onde você irá acompanhar todas as fases da inscrição. Agora você precisa efetuar o pagamento ou solicitar a isenção da taxa de inscrição. Nesse caso, o nosso candidato irá optar por efetuar o pagamento. Ao clicar em efetuar o pagamento, você será direcionado para o pagamento. Essa é a área do candidato. É nessa área que você deverá acompanhar todas as fases do processo seletivo.